musica mesmo produções dj rm, dj evandro é mais uma trecho de chave, pilotando a nave, as putas se envolvem atrás do cifrão querendo ou não, esse é o fato, eles querem sustentar essa reputação que todo preto, sucedido traficar ou é ladrão pega a visão, pega a visão, eles contando sua moeda e nós de milhão tá fácil não, tá fácil não sempre lutando e buscando, almejando o topo ainda tem uns espertão que quer tirar de louco vai te interesseiro safado, eu tô distante joguei no asfalto, me aterrara e vermelha sangue e pra espantar a maldade taca fogo na branca conquistando o mundão no batidão do funk conquistando o mundão no batidão do funk no batidão do funk no batidão do funk o body shot na latina ela fica bem tomando codem hoje ela joga e faturando bem de mercedes bem exportando um drip slash que ninguém ainda tem mas é boa não tem que jogar ela quer meu money, minha de honey doida pra ter diversão eu tô flipando minha vida dobrando minha cota pique uma escavadeira mineira no dólar hoje tô a milhão desacreditado com a situação tão vivenciando essa mutação da som do grave modo tubo fazendo essas beat louca hoje mexeu o bundão e dentro de uma nave pra ter que um vulgar e eu vim da hora e o tempo passar ela me deixa no convés me faz um top less chamada do algo em curso e pra nós degustar porque isso aqui tá muito bom só pra degustar e marolada pode descer as taça e o meu ex andou hoje eu acordei pensativo vejo o mundo se afundando tudo se acabando não consigo respirar quantas noites eu lutei quanto eu ganhei e só pensava em mim meu orgulho foi mais forte eu obustei agora chegou o meu fim todo mundo quer crescer na vida isso sobe e promete esquecendo que no fim nada fica pra semente humilde e consciente focado na missão lembrando que gaveta não existe no caixão e não há riqueza que cure doença olha o caso do covid fez o rico se humilhar o mundo parou e família chorou não importa todos vamos sempre pro mesmo lugar o dinheiro compra carro compra moto e mansão quando assunto é saúde só Jesus é salvação só Jesus é salvação e depois diga me quem anda Você omitiu, insistiu no caminho da perdição Só Deus é o caminho, a vida e a salvação Quantas vezes falei, você não ouviu Eu te avisei, você omitiu, insistiu no caminho da perdição Só Deus é o caminho, a vida e a salvação Deus é o caminho, a vida e a salvação Só Deus é o caminho, a vida e a salvação A salvação A salvação